Parecia um endereço acima de qualquer suspeita. Uma cobertura num prédio de três andares, num bairro de classe média em Belo Horizonte. O dono é o delegado da Polícia Civil, Felipe Cordeiro, de 48 anos. Em 2010, ele chefiou a prisão de um dos chefes do Jogo do Bicho em Minas e investigou o funcionamento de casas de aborto no Estado. Um policial que dizia combater crimes até às 10 horas da manhã de hoje, quando a polícia militar foi chamada pelos vizinhos que sentiram um cheiro estranho vindo do apartamento. Era maconha, muita maconha. Dezenas de pés plantados em vasos, além de sementes, estufas e balanças. Um laboratório para produzir a droga. Nunca ninguém desconfiou de nada. É um prédio único, perto só tem casas, então acho que isso favoreceu muito. O delegado foi preso em flagrante junto com o filho da namorada dele, Matheus, de 20 anos. Os dois vão ser indiciados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. A Corregedoria agora quer saber há quanto tempo o policial traficava drogas. O salário do delegado está no portal da transparência do governo de Minas, 17 mil reais por mês. Mas morava numa cobertura de 750 mil, 44 vezes a remuneração dele. Ou seja, seriam necessários quase quatro anos sem gastar um tostão para comprar o imóvel. A polícia também vai investigar se há outros bens em nome do delegado, que está há cerca de 15 anos na polícia civil. Comprovando a prática de transgressão, ele pode ser apenado, de acordo com a nossa legislação, da pena de repressão até a pena de demissão.